Você utiliza a cintura para fazer curvas? Estou me referindo a curvas de moto, em autódromos e estradas, tá bom? Bem, se você não testou, faça, faça sempre. O que acontece? Quando a gente usa o contra-exterso para fazer curvas, a gente mexe a roda dianteira, mexe a suspensão dianteira. Como a moto é curta, consequentemente, a parte traseira da moto vem logo em seguida. Bom, se você fizer curva com a cintura, ou seja, mexendo a suspensão traseira, o que acontece? A traseira vem primeiro e depois puxa a parte da frente, puxa a dianteira. Se você utilizar os dois juntos, o que acontece? A moto vem inteirinha e faz curva muito mais fácil. Então, gente, eu sei que muita gente, eu vejo muito, se perde em curva pequena, curva fechada, desvio de carro, às vezes em cidade mesmo, serrinha, curva fechada em serra. A pessoa vem no contra-exterso com medo que a moto saia de frente e eu vejo aquela moto indo lá para fora. Gente, usa bem o contra-exterso consciente e utilize a cintura. Utilize a cintura para fazer curva. Tá bom? Fica a dica. Tchau. 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 Tchau.